E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando, sou Ederson William e nesse vídeo você vai ver como ativar a impressão digital para ser solicitada ao desligar o celular Samsung Galaxy A13. Esta é uma função bem interessante de segurança, porque muitas pessoas, quem acessar esse celular pode aqui desligar ele e quando você consegue desligar um smartphone vindo aqui, desligar, desligar, você consegue já fazer aí um procedimento de hard reset, restauração e tudo mais. Então quando você configura essa opção de pedir a digital, pedir o desbroqueio, ela vai ter essa camada de segurança, porque aí a pessoa não consegue desligar o seu celular, nem apertando por aqui, nessa opção do botão Power, na tela iniciada, no Android iniciado, nem na tela de bloqueio. Então nós vamos configurar. Para isso nós vamos usar aqui a digital desse smartphone, que é aqui na lateral, junto com o botão Power. Então nós vamos configurar o passo a passo inteiro aqui, desde a parte da configuração da digital, até onde você ativa e configura essa opção. Aqui pessoal, o celular já iniciou, vamos lá na tela das configurações aqui para colocar um bloqueio. Então nós vamos aqui, iniciar o celular, vamos acessar as configurações para que acesse aqui as opções do bloqueio de tela, inclusive da digital também. Então já estou aqui nessa tela, vamos aqui nessa parte da tela de bloqueio. Aqui na tela de bloqueio, você tem várias opções, você vê em tipo de bloqueio de tela. E vamos escolher aqui impressão digital. Aqui impressão digital, é só você continuar. Vamos ter que colocar uma senha aqui também, junto com a impressão digital. Padrão, pinha ou senha, eu vou na padrão. Vou colocar aqui, ó, bloqueio padrão, próximo, mais uma vez, confirmar. E agora ele vai iniciar a configuração da digital. Então continuar, ele vai pedir aqui para que você vá aqui nessa parte, agora, que você vá aqui nessa parte, e você continue a configuração. Então tipo de bloqueio, padrão, beleza. Coloco ele próximo, e vamos seguir aqui nas opções para que você vá aqui nessa parte, e vai colocando a digital. Então continuar, vamos colocar aqui o bloqueio que eu fiz, para confirmar a parte da digital. O próximo passo é escanear aqui a digital. Então vamos escanear, vou colocar aqui, ó, o polegar, e vou aqui apertando ele aqui no botão power, coloca e tira, você levanta, posiciona de novo, até ele gravar toda a digital. Então vamos aqui, continuar, já está ali 68%, 70%, cada vez que você posiciona aqui, estando correto, ele vai aqui gravando até chegar em 100%. Quando chegar, ele vai dar uma confirmação, ó, beleza, impressão digital foi adicionada, vou clicar em concluído. E o que acontece agora, é que ela já foi definida, está certinho, chega na tela de notificações, fazer backup padrão eu não quero, e temos agora uma configuração de um padrão que foi definido, e também da impressão digital, beleza. Quando você sai dessa tela agora, o que você vai acessar as configurações do celular? Posso ir aqui em config, e aqui em configurações, você tem biometria e segurança. Clicar em biometria e segurança, várias opções vão aparecer, ó, são várias aqui, depois que você clica em biometria e segurança. Tem aqui o bloqueio ao desligar, você clica em cima, talvez você nem soubesse que essa opção estava ali, ó. Então sempre exigir o desbloqueio. Temos apenas exigir o desbloqueio na tela de bloqueio, ou não exigir. Aqui você vai escolher, se você colocar não exigir, não tem segurança nenhuma. Apenas exigir na tela de bloqueio, significa que se eu estiver nessa tela aqui, ele não vai solicitar. Mas quando ele está lá bloqueado, se a pessoa tentar ali desligar ele, na tela de bloqueio vai solicitar essa digital. Ou eu gosto de deixar aqui, ó, sempre exigir o desbloqueio, beleza. Significa que agora quem tentar desligar o celular, diferente da forma que eu mostrei no início do vídeo, Olha o que vai acontecer, ó, vai apertar aqui, vai tentar desligar e vai pedir aqui um padrão ou a impressão digital, ó. Usar impressão digital, está pedindo essa senha de segurança e não consigo. Vou lá para a tela de bloqueio e é a mesma coisa. Lembrando que se você não for inscrito no canal, já se inscreve e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. E também confira a playlist com mais dicas desse smartphone que está aí na descrição do vídeo. Aqui, ó, já pediu de novo, impressão digital ou desenho padrão, porque está na tela de bloqueio. E se eu clicar para desligar, cliquei aqui segurando, ó, botão Power, clico e seguro, desligar. Vou tentar desligar o celular e ele não vai deixar eu desligar quando eu clico nele, ó. Desligar, desligar, usar impressão digital ou desenhar um padrão. Então temos essa questão agora de segurança aqui no smartphone. Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima.